O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, critica a abertura de impeachment contra ele. A informação do repórter Afonso Marangoni. O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse que a abertura de processo de impeachment contra ele não tem o menor cabimento. Em um vídeo publicado nas redes sociais no final da noite desta terça-feira, Crivella afirmou que confia na Câmara dos Vereadores. Tenho certeza absoluta que os vereadores vão agir quando tiverem todas as informações, com a sua consciência e fazer justiça. Por 35 votos favoráveis e 14 contrários, os vereadores votaram pela admissibilidade do impeachment. O prefeito é acusado de ter cometido crime de responsabilidade fiscal ao burlar a lei de licitações. Segundo a denúncia, ele prorrogou, sem licitação, uma concessão que autorizou dois grupos de agências de publicidade a usar para propaganda locais públicos, como pontos de ônibus e relógios de rua. No vídeo, Marcelo Crivella fez críticas ao fiscal da Secretaria da Fazenda, Fernando Lira Reis, que moveu o pedido de impeachment. Houve a denúncia de um funcionário que trabalha na prefeitura há mais de 20 anos e que só agora, depois que foi exonerado do cargo que exercia por sua chefe, pela chefe lá do setor, então ele resolveu entrar com o pedido de impeachment. Na sessão, o major Elituzalém, do PSC, fez críticas ao prefeito e disse que o parlamento não vai se curvar a ele. Nós assistimos algo épico, o PT, a esquerda, votando junto com a direita, porque todos são unânimes em dizer que esse governo, além de competente, ele é suspeito e toda suspeita numa democracia, tem que ser investigada. Já o vereador Rinaldo Silva, do PRB, partido de Crivella, disse que o Rio de Janeiro ainda vai se orgulhar de tê-lo escolhido como prefeito. Que essa casa vai mandar mensagem pro prefeito. O prefeito é um homem sensato, vai ouvir a mensagem dessa casa. E o recado que vai ir hoje para o prefeito vai fazer com que ele consiga manter a sua base e fazer o melhor pra essa cidade. No ano passado, os vereadores rejeitaram três pedidos de impeachment contra Marcelo Crivella. Na última quinta-feira, um outro pedido foi apresentado e no dia seguinte, rejeitado pelo presidente da casa, Jorge Felipe, do MDB. A partir da notificação do prefeito, todo o processo deve durar 90 dias. Até lá, ele continua no cargo. É, vale lembrar que o prefeito tem um pouco mais de um ano e meio de mandato ainda, né, professor? É, agora tem uma maldição, acho que na cidade do Rio de Janeiro, porque a cidade, quando era a capital federal, tinha um perfil, quer dizer, tudo ia pro Rio de Janeiro, desde a época do Império. E desde a época foi a capital ainda, no final da segunda metade do século XVIII, tal. E depois a chegada em 1808, Dom João VI, tal. Então, príncipe regente, ainda não era Dom João VI, foi corado no Rio de Janeiro. Depois, capital do Império. Depois, capital federal da República Brasileira, até 1960. Quando a transferência da capital, a 21 de abril de 1960, inaugurado Brasília. O Rio deixa de ser a capital federal. O Rio vira um estado, estado da Guanabara. Teve uma eleição. E a primeira eleição, e única na eleição direta no estado da Guanabara, entenda-se, teve a vitória do Carlos Lacerda. Então, era uma cidade-estado. O Carlos Lacerda foi um excelente governador. Alguém conservador, começou a vida no Partido Comunista, mas depois era um conservador da UDN. Um sujeito, um intelectual, estudioso, conhecedor das artes, da cultura, um polemista de primeiro. Provavelmente, o maior orador da sua geração e um excelente administrador público. Um excelente administrador público. Mas, a partir de 65, ainda manteve-se a eleição direta, foi o Negrão de Lima. A partir de então, não teve mais eleição direta. Aí, teve uma sucessão de governadores indicados indiretamente, desastrosos, Chagas Freitas. Foi o primeiro dele. Depois, houve a fusão, em 75, Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, com o estado da Guanabara. Criando-se o novo estado do Rio de Janeiro. E a cidade foi muito prejudicada por essas sucessivas administrações indicadas indiretamente. Quando houve a primeira eleição direta, em 1985, Roberto Saturnino Braga, que é senador, foi e venceu as eleições. E aí, imaginava-se que ele foi do BNDES, economista, que seria um brilhante administrador. Foi um desastre. Um desastre. Tanto que o Melhor Fernandes, célebre Melhor Fernandes, eu gostaria de ver o Melhor Fernandes hoje no Brasil, em 2019, que ele achava o Brasil. Mas o Melhor Fernandes, se referindo a Saturnino Braga, disse que ele desmoralizou a honestidade. Porque ele entrou com Fusca, saiu com o mesmo bem que ele tinha com Fusca, mas foi um desastre a sua gestão. E aí, houve uma sucessiva eleição, as eleições sucessivas, com prefeitos, a maior parte deles, com algumas exceções, muito ruins. Então, a cidade foi, cada vez, perdendo a sua projeção, tomada pelo crime organizado, depois tomado pelas milícias, pelo tráfico. Aí, já anotamos nos anos 80, até chegar nessa situação caótica. É o caos. A cidade do Rio de Janeiro é um verdadeiro caos. Um caos urbaníssimo, uma cidade bonita, mas que virou dado pela natureza. Portanto, é uma situação terrível. E agora, em relação ao prefeito. Lembrar que esse senhor Marcelo Crivella, ele foi ministro de Dilma Rousseff. Não podemos esquecer, da pesca. E ele distribuiu milhares de carteirinhas falsas de pescadores, porque tem o seguro defeso. Para os membros da sua igreja. Afinal, corrupção, né? Eles não têm oração da propina. Deus, obrigado pela propina recebida. Nós não assistimos isso? É um negócio inacreditável. Mas ele distribuiu o pessoal da sua igreja. Foram milhares, milhares de carteiras. Um desastre. Na época que eles apoiavam o PT. Agora, mudaram de opinião, recentemente, por oportunismo. Não vai dizer que é determinação divina. Por oportunismo. E Marcelo Crivella é o exemplo da incompetência. Pobre o Rio de Janeiro. Mas a culpa de quem é? Não é do Crivella. A culpa é do eleitor. Que o eleitor tenha consciência, na próxima eleição, de escolher um bom administrador para a segunda maior cidade do Brasil.